Bem-vindos a mais um vídeo, vamos para o Algarve, terceira etapa da Taça de Portugal, entretanto a malta, todos os outboys já foram, carregamento de 12 bicicletas, 9 gajos, um reboque, vamos, somos muitos, entre 3 carros vão ter que ir ou 4, entretanto eu estou à espera da Margarida, vem aqui ter, para a seguir apanharmos o Tomás e seguimos até o Algarve, agora aguardar por ela, deve estar a chegar, digo eu, segundo as horas dela, já está 10 minutos atrasada, mas pronto, é a Margarida, bora! Olá, olá, cheguei a horas, estou à espera do Rubilão, mas já estamos a sair, o que eu hoje estou, não tenho muita, imaginação para dizer merda, chega das neiras, não digas as neiras da tua mãe num tito cociê, pronto, estás a ver? E ainda desligou-te o móvel na cara. дисviste para mim, ace de israel. as partes, eu não meillo supper eu canso ler visito uma lova como eu não está para uma roupa meets, não vai ficar per induste. for tata como tu o o o o O que é que eu estou à espera deste fim de semana? Muita diversão, venho aqui só para me divertir, não tenho expectativas, e está bom, acabou de estar cansada, está com comichões. O que é que andas a fazer? Andar a pastar as vacas. Vim... Vigeste e as vacas, não é? Encontraste uma já. Encontraste já uma vaca. Está-se bem ou não? Minha nova máquina. É a nova máquina do Diogo? Está-se a ouvir? Nova máquina do Diogo. Andar a cheirote. Está na casita. Manitas. Mas rouba rasca! Está na casita. Está na casa da merda. Vamos lá para a piscina! Foda-se! O que é que não está assim tão boa aqui? Um atleta do caralho, olha lá Estou bom o que a Margarida faz Aqui em Curta não é a melhor Aqui é fixe? Youtuber Isto é ilegal mas fomos isto É ilegal? Não dá para ver O que é que é ilegal? jogar matrex? Playground Playground Homem eu vou deixar-lo covilha Tem força, tem força Vai 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 Não vou não estar nisso porque é uma cadeira Aqui, mete aqui um pé Mete aqui um pé Não vai, já que um pé Eu vou morrer em casa É ganar a busca Olha ai Olha ai Olha ai Ahorita Dá de ouvir, não pode tocar no óbvio É tipo só... Olha, tudo bem cara, você tem que pegar o seu óbvio Opa, o que? Não, já vinha um óbvio Vinha? Já vinha uma casa Ninhos animais Vais a filmar? Olá Youtuber, Yugo Branco, olha Passa na ficha também Espera aí, olha aí Ui, bora Espera aí Tchau 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 Espera! Tu fazes assim, metes a tua mão assim e a linha metes assim. Não, metes ao lado duas ou três vezes assim e depois se ela puser aqui e parar não vais ter filho nenhum. Se ela derrubar é macho. Se ela fizer assim é fêmea. Isto é boiar de cor. Porque esta merda funciona mesmo. E bem-vente é o caralho. É, se aquilo para mesmo, que dá-se um real caralho. A minha avó teve abortos, eles abortos, aquilo visto por ordem caralho. Mas este garra é o cheirinho também. Também tenho-me adivinhar assim. Não é, não posso dizer a ti, tu podes fazer a mim. Digo já que isto é melhor de filmar do que a conversa das vacas. Olha, mas agora falaram esta merda. Então atualização, a Margarida está toda fodida. Ali, no canto. Castigo. Cuca! Para o Luís. Para o Luís. É capaz de comer. Estás promovido? Não, é cadeta. 619. Mas ele vai-se a ir embora. Ele não espera por mim. Não tem respeito para os velhos. Já não há respeito. Onde quiser então vai voltar. Vai puto! Vai puto! Caralho! Imaí eles! Foda-se para aí caralho! Oh cabrão! Foda-se para lá! Cansa para lá! Sim! Vamos lá! Vamos lá! Então, vamos lá. Não! Agora já está a Margarida Bandeira aqui Mostraram-nos hoje que correram bem Estou-me a divertir com os meus colegas de equipa Uma pista cansativa, muito física Por isso não sei como é que vai correr Em termos físicos estou pior que um chapéu de um pobre Mas o que interessa é divertir, é estar viva É estar ao pé dos meus colegas Agora vamos ouvir aqui o nosso colega Tomás Tomásito Ora então, o meu campeonato por Rubilão continua tranquilo Porque ontem já estava a dizer que não ia descer Por isso está-se bem Uns de descer Então a gente depois no domingo fazemos contas Meus amigos, o Rubilão vai levar no cozinho Só para dizer que este canal seria a chamar Margarida Bandeira DH Concordas? Obrigado, tchau Isto é que a malta gosta Mix Não, o Xande e o... O que o pessoal gosta é do Gopros O malta o dia de treino está concluído Já estou em casa mais o Tomás e Margarida O malta ainda lá ficou Mais umas tiraduras Vamos agora até à piscina Aproveitar que temos o Algarve que está há bom tempo Ora, mandávamos morguinhos O malta fica a saber Um dos pontos importantes deste quarto É a aerodinâmica É verdade Logo O pelo Tem que sair Exatamente E a Margarida... Não é por ir à piscina Não Não, é para ser mais rápida Exatamente Estou uma cagada É tudo uma questão de aerodinâmica A Margarida esquece-se de fazer pilação ou não Luzã E pensou Por que não levar a máquina E fazer pilação ao pé dos meus colegas masculinos Que adoram ver Não gostam? Gostam? Amanhã vai ser 5 segundos mais rápida Claro Vou-vos mostrar Fiquem aí Foda Estou a querer azuc... Uuu Uuu Um churrasco O dos segredadores bem Este palito é uma máquina Ihh Cara, não é hipótese Já que o gajo não anda Uma cesarrasca na bicicleta Jesus Ou a menos Escasso É assim O gajo quer ganhar Tem que fazer manutenção Ah, valente o carajo Olha, vai mas é aí buscar papel. Papel? Qual papel? Papel, caralho. Papel! Este é o meu dia, malta. Fique de corrida. Barzado as costas e todo o ombro. Dá esperanças todas neste menino. Tenho a impressão que hoje vou apanhar um bobadão de morte. Muito mais e muito mais no fim do ganharito. Agora ganharia nada. Boa, João. Estás com sede? Já. Faz água. Que sensações. Está um vento do caralho. Está muito fudido. Está um vento de orenha. Não estou à espera de nada. Estou à espera de me divertir. Está fudido. Está todo raspado. Um pouco mais raiz. Está todo raspado. Caiu? No primeiro salto. Mas agora? Antes da gente descer. Pronto, houve uma queda. Estás numa mental coach. Este gajo só está mesmo aqui a gravar para ver se fazermos as passas. Mental coach. Para ver se eu não lhe dei seus olhos ainda mais negros. Então pessoal, vocês sejam felizes. Rezem sempre. E o truque é não dormir no chão. E ser de mental coach. 58. E é isso. O Rubilar é um gajo fixe. Quando está calado. Obrigado, Lucrezio. Ou pintas é igual. É. Mas é assim, olha. Então sejam felizes. É o mais importante. A figura pública. Ninguém conhece, mas este gajo é uma figura pública. É. É uma figura. É uma figura. Mas nesta parte do vídeo mete um sim baixinho a música escrita do vídeo. É isso. Não é? Esta aqui é a malta toda. Um chill out. À espera da malta. Apenhar este ponto de situação que ela tira o macaque do nariz. Ya, foda-se. Está cheio de terra, meu. Está cheio de terra? Ya. É que vou ficar aqui ferida. Olha. É tudo cheio de ferida. Tu tens areia e eu tenho terra. Quem é que tem terra no cu? Tu tens areia? Está ao contrário. Foda-se. Tu tens areia e eu tenho terra no cu. Quem é que tem terra no cu? Conada tão branca. Como é que é estes 5 minutos de qualificação? O que é que se passou? Estes que retires 40 segundos. Pelo menos. Quanto é? Quanto é que fizeste? 3.50. É o mais brasileiro. O Air 2. Para 2 minutos e 44 minutos. É o 5 melhor tempo. É o 5 melhor tempo. Assim vai. Deixa uma traseira. Está bom? Aonde é que fizeste isso? Olha. A gente não dá para aproveitar qualquer coisa. É muito. Mas... Para aproveitar... Olha. Seiscientos e quilos. Selva Torregrosa. 3.30. 34. Maritas. Repórter. Está em casa. Uuuu. Como é que está a provação? Não. 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 Eu também faço. Em terceiro lugar da One Boys. E o Riding Adich. Margarida Bandeira. O gajo dos 30 segundos. 30 segundos. Vai com esta merda. Oh Margarida. O gajo dos 30 segundos anda com aquela ali. O YouTube vai bloquear esta merda. O gajo dos 30 segundos. O gajo dos 30 segundos. O gajo dos 30 segundos. Não és capaz. Vai. Passar de uma lava a outra. Estás a lavar o sarro. Estás a lavar o sarro da prova? A Inha já ficou lá castanho. Comida de atleta. No fim de uma prova. No McDonald's. Está bom filho. Isto não é puzzle. Não desmonte esta merda. Parece um boi mandar um murro aqui. Não é um puzzle caralho. Só um Lego. Obrigada. Tu estás perdido. Não a federação vem para tracinar a roupa. Mas estás perdido a mesmo. É da Primark. Esta merda é grande do meu caralho. Perdidos da Primark. Parte 1. Estas calças ficam muito bem para andar adinha vai cara. Não ficava top. Combinado a cabela? Eu fico sempre perdido na Primark. Eu fico sempre perdido nesta merda. Eu vim descuiar a mesma parte hoje. Como é que sai daqui? Já me disse? Chega-me tudo? Como é que sais daqui? Esse é o mesmo lugar. Olha, olha. Estou a ver. Estas a ver? Estou a ver. Estou a ver. Estou a ver. Estou a ler. Chora! 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 Olha aí! O dinheiro que eu gostei aqui não se tem merda tinha comprado uma t-shirt Oita malta, 11 da noite finalmente em casa finalmente eu e Tomás ainda tem mais uma hora de caminho foi mais um fim de semana tenho a impressão que este vídeo vai ficar muito comprido pelo que tenho noção que gravei vou tentar diminuir deixar só o melhor conteúdo para vocês vamos lá ver o que é que vai sair daqui Prontos, é tudo por hoje fiquem aí para mais vídeos sigam-me no instagram, vai ficar aí a descrição tanto o meu instagram como o do resto da malta portanto... adezinho tchau tchau